Doutor Telmo Pinto, ainda não estamos no final deste Congresso, mas já é possível estabelecer um balanço? Acho que o balanço é muito positivo, pôs as regiões a falar, pôs as regiões a convergir num interesse maior, que é o interesse da nossa região e a nossa região ligada à Espanha, naturalmente de Salamanca até Santiago de Compostela, e levou a uma grande adesão, nós estivemos, ou estávamos a ter mais de 320, 330 participantes, que é um número para esta temática, um grande número, está a permitir que, ou melhor, este trabalho decorrendo ao longo de 3, 4 anos, está a permitir que consigamos ter mais confiança uns nos outros, entre instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, sejam elas regionais, nacionais e internacionais. Temos ouvido aqui muitos testemunhos de quem já está a fazer outros caminhos, ou o caminho de Santiago, por outras latitudes e por outras regiões, e tem demonstrado que tem sido uma grande fonte de oportunidade, uma grande fonte de desenvolvimento territorial, e este trabalho, este seminário internacional, este Congresso Internacional, vai-nos, estou certo, que vai permitir também que este novo caminho, que é um caminho para descobrir, que é um caminho que já está bem delimitado, bem definido, vai ser uma oportunidade para todos nós e para a região em particular. Foi algum critério específico que trouxe este Congresso para Amarante? Amarante fica na encruzilhada dos caminhos, nós temos um grande padroeiro, que por sua vez, o São Gonçalo, também já trazia muita gente cá, e obviamente que Amarante fica na ligação entre o interior e o litoral, e Amarante, pela riqueza patrimonial, histórica, naturalmente, merecia este Congresso em Amarante. Para finalizar, satisfeito com a forma como estão a decorrer os trabalhos? Sim, acho que as coisas estão a correr muito bem, um excelente profissionalismo, e também uma prestação dos nossos oradores excelente, acho que conseguimos trazer os melhores especialistas, e também os agentes políticos locais, regionais e nacionais, que podem ajudar muito e contribuir muito para a promoção e valorização deste caminho.